Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje gravando com Eliana Romagnoli E a nossa Gisela E o assunto é Deixai os mortos enterrar seus mortos Gisela parece um contrassenso Quando Jesus diz Por que Jesus colocava à prova Alguns que desejavam segui-lo E ele diz uma coisa que parece Deixai os mortos Como os mortos vão enterrar seus mortos? Parece que está desprezando Aquela pessoa que procurou E o morto pode enterrar alguém? Exatamente Então sobre essa questão De aquilo que Jesus impunha Aos seus discípulos e seus apóstolos Está muito relacionado Com a capacidade dessas pessoas Que Jesus sabia que tinha Mas que muitas vezes Poderiam falhar Então ele acompanhava Era assim como disciplinador Ele colocava aquilo Que seria uma regra Porque esses seguidores Seus discípulos Seus apóstolos Eles tinham uma tarefa Grandiosa pela frente E eles precisam ser muito firmes Jesus foi muito firme Em exigir esse cumprimento deles Eliana Será que Jesus quis dizer Quando alertou esse rapaz Que queria primeiro Sepultar seu pai Aconselhando Deixai os mortos E enterrar seus mortos Seria Porque muita gente Fica Filhos para pais Pais para filhos Enterrando um resto de vida Os seus Que partiram Na verdade é interessante Porque realmente parece Um paradoxo Mas nós devemos pensar A mensagem maior Que Jesus quis deixar Para perpetuar Até o dia de hoje E a eternidade É que as pessoas Devem viver também Pensando e cuidando Da vida espiritual E não da material Porque quando ele fala Vai Deixa tudo Mas meu pai morreu Deixa os mortos Enterrar seus portos Vem você e me siga E essa é a dificuldade Porque o ser humano Fica preso na matéria Ou é a família Ou são os bens São os cursos O aprendizado Às vezes intelectual Morto Sim São os mortos Ele é vivo Mas está morto Na verdade O corpo depois a gente deixa E o espírito Continua com qual bagagem Então esse alerta Era para que realmente A gente pudesse Cuidar dessa vida espiritual E deixar um pouco Desapegar Que hoje ainda está na moda Desapegar da vida material Gisele Alguns não podem Tachar Jesus De desumano Considerando a dureza De sua declaração Isso não foi a única vez Na expulsão Dos vendilhões Do templo Da figueira Que não dava fruta Antiecológico Tudo Não Absolutamente Dona Nena As pessoas confundem isso Porque Jesus Ele era contundente E ele tinha autoridade Para ser contundente Mas jamais Ele seria violento Jamais ele diria Uma violência Porque isso que ele falou Para o rapaz Seria uma violência Larga seu pai ali Porque o pai Poderia ou não Estar morto Ele poderia ainda Ter que cuidar do pai Não significa isso Não A gente não pode Interpretar que Jesus Foi duro Ele foi doce Com todos Ele acolheu todos Mas despertava Mas ele era disciplinador Dona Nena Era curta Mas hoje a gente Até confunde A disciplina com dureza Exatamente Não precisa ser estúpido Para ser disciplinador Claro Jesus absolutamente Ele era amoroso Ele conduzia com segurança Mas ele era contundente Na disciplina Para colocar as coisas Em seus devidos lugares Jesus usava dessa disciplina E ela é necessária Porque é uma energia Com amor Porque ele falava Quando é verdade Com crianças espirituais Tanto que se utilizou De histórias De parábolas Para que aquele povo Pudesse Ainda que com uma distância Muito grande Entender a sua mensagem Não é Eliana? É o contexto histórico Agora Qual pai Qual mãe Que tem a responsabilidade De criar um filho Não é Amoroso Mas enérgico Quando precisa ser Exatamente Então é energia E jamais dureza Ou desumanidade Gisela Seria mostrar Que o reino de Deus Deveria ser representado Por prioridade Mesmo adiante Das obrigações Culturais e sociais Porque exatamente Hoje se sobrepõe A religião Eu digo Religião Religar a Deus A fé Em segundo plano Quando a dor chega Seria isso Dona Nena A coisa ainda é maior Essa Contundência De Jesus Não é Ele tinha diante de si Aqueles trabalhadores Que tinham uma tarefa Gigantesca Pela frente Que inclusive Ele queria saber Se eles teriam Coragem De levar até o fim Essa tarefa Alguns falharam Não é Mas ele tinha escolhido Aquelas pessoas Agora sim Ele poderia estar vendo Naquele rapaz Apresentando uma desculpa Mas eu pergunto Ele não falava só Para o rapaz Tudo que ele falava Falava para nós Mas dona Nena Veja Quando eu digo Que é mais ampla A coisa Veja a senhora Hoje que é dirigente De uma casa E tem muitos Trabalhadores Quantos trabalhadores Não apresentam desculpas Que são desculpas Mesmo Para não se Para não abraçar O trabalho Mas espírita ou não Quando morre Alguém Vai querer Notícia Do espírito Que foi Exatamente O que a gente Sente Por exemplo Para o espírita Como deve-se enterrar Os nossos mortos Espírita ou não Não enterra Seu morto Ele continua Na casa Nas roupas Nos objetos Na vida Exatamente É isso que eu estava Colocando Eliana É interessante Porque a energia Dessa pessoa Fica E depende da família De como lidar com isso O enterro A despedida É um ritual Que inclusive É extremamente necessário Porque o sepultamento Acaba realmente Finalizando Essa vida material Muitas pessoas Que tem seus entes queridos Que em desastres naturais Ou não E perdem pessoas E nunca veem Os seus corpos Acabam Tendo dificuldade De finalizar Esse luto Então Um enterro Com respeito E Uma sobriedade Porque na verdade O espiritismo É a religião Do túmulo vazio Nós sabemos Que a continuidade Existe Então é necessário Ter muito equilíbrio Nessa hora Não só por nós Mas se amamos O nosso ente querido Para fortalecê-lo Nesse despertamento No plano espiritual Gisela É difícil É difícil compreender A vida espiritual Como verdadeira vida Dona Nena Se nós formos Muito apegados E que somos Muito apegados Às questões materiais Porque ser apegado À questão material Não é só querer dinheiro Querer roupa É muito mais É muito mais do que isso Às vezes No mínimo detalhe A gente percebe O quanto que a gente É apegado Quando nos falta Um telefone celular Por exemplo A gente fica Sem 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 condução Sem Sem saber o que fazer Porque nós somos Apegados a essas coisas Tá aí um bom treino Exatamente Porque Deixou o celular em casa Acabou Essa experiência Eu já passei Nossa Entrei em pânico Enfim Mas se nós formos Desprendidos Mesmo Nós vamos entender A vida espiritual Porque a gente Muda É uma viagem Ou a gente Tá voltando É um retorno Estamos retornando A nossa O nosso verdadeiro estado Que é o espírito Não é Nós Se formos Desprendidos Desses apegos Até de pessoas Em relação às pessoas Que é esse O grande exemplo De Jesus Nessa lição Pra gente também Não se apegar Às pessoas Não é A gente vai entender A vida espiritual Com tranquilidade Serenidade Eliana Então como devemos Considerar O respeito Pelos mortos Então Porque Pra alguns Acham Não ir no cemitério Não cultivar Por exemplo O dia de finados Como nós tivemos E temos Todos os anos Aquele que está Acostumado Enterrou-se O morto lá É desrespeito Não é Não De forma alguma Porque veja O espírito Estará Aguardando Talvez A visita De seus familiares Se essa foi A dinâmica Da família Agora O espírito Ele é chamado É pelo sentimento É pelo amor Então Na nossa casa Nós podemos Lembrar Dele com muito carinho Fazendo votos Pra que ele possa Estar bem equilibrado Quem sabe Já num trabalho Ou num estudo No mundo espiritual Agora As pessoas Apegadas A esse tipo De ritual E aquele Que desencarnou Aquele espírito Fazia questão Disso Lógico Que ele estará No cemitério Aguardando A visita Dos entes Queridos É uma Contraternização Ele ficou ofendido Se você não fizer isso É uma festa Então Nesses dias Eu conheço Povos que fazem Uma verdadeira festa É um reencontro É um reencontro Agora Quando a gente Entende mesmo A vida espiritual Nós estamos ligados Pelo sentimento E não apenas Um dia Dois Três No ano Nós estaremos Também não diariamente Pra não atrapalhar Mas com equilíbrio Na saudade No cuidado Continuando a obra Que ele deixou Talvez inacabada Essa é uma ótima Homenagem Que nós podemos Fazer a ele Gisela Mesmo sendo Espíritas Nós observamos Não é fácil Lidar com a morte Quando é dos nossos Entes queridos A gente faz muito Discurso Muita coisa Fala todas as semanas O dia com os mortos Mas quando O desencarnado É nosso Como é que lidamos Com isso Então Dona Nena É pra nós vermos Que o Espírita Não é melhor Do que os outros Nesse quesito O que eu apresento Como explicação Dona Nena Nós ficamos Muito Às vezes Até chocados Com a morte Quando é muito Do tipo Que a Eliane Estava falando Ou mesmo que Tenha uma evolução Uma doença Muito demorada Que a pessoa Sofre muito A gente vai acompanhando O que eu Com o Espírita Dona Nena É a mesma coisa Que uma pessoa Comum Mas pra nós Nós deveríamos Nos preparar melhor Pra essa condição Pra essa situação Que vem aí Então Não é Desprezar nem nada Não é Que o Espírita Às vezes fala Ah Espírita não chora Quando morre alguém Não Não é assim Mas chora com equilíbrio Exato Não desespero Desespero É que leva O desespero Desequilibra tudo Inclusive aquela pessoa Que está partindo Isso O Espírita Precisa ter Coragem Ele precisa ser corajoso Pra suportar Essa despedida É É isso que tem Que nos diferenciar Mas dona Nena Nós Nesse momento Temos aquele ranço Que nós Vimos cultivando Ao longo de muitas existências Que nós passamos Por outras religiões Que tinham muitos rituais Pro encerramento Da vida Aqui Nós E muito sofrimento Porque também Não entendíamos Não tínhamos O conhecimento Que temos hoje De que a vida Continua Não é Então nós sofremos Muito em vidas anteriores Muito mais Do que estamos Sofrendo agora Mas nesses momentos De desencarne De algum parente Muito chegado a nós Reavivam Na nossa memória Na nossa consciência Aqueles sentimentos Antigos que nós Tínhamos E aí realmente Nós Às vezes Podemos Nos desequilibrar Mas nós precisamos Ser corajosos Já estamos melhores Vamos a um breve intervalo E voltamos 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 com vida além da vida Falando com Eliana Romagnoli E Gisela Alexandre Eliana A mudança de visão Segundo o espiritismo Despreza o corpo A matéria Valorizando só o espírito De forma alguma O espírito ou não? De forma alguma Porque nós vemos Que esse corpo É uma benção Porque ele vai servir Como instrumento Para o nosso aprendizado Enquanto encarnados Nas relações sociais Nas relações Nas relações Familiares No aprendizado De melhorar-se Porque senão Não haveria encarnação Se não precisássemos disso Ficaremos todos No plano espiritual Numa vivência Ele é importante Porque Apesar de ser matéria Mas nós temos que Cuidar dele Cuidar com amor Não é? Cuidar da nossa saúde Com equilíbrio Porque nós sabemos Que infelizmente Muitas coisas Que nós colocamos Para dentro da boca Não é boa E isso vai Quem sabe Até abreviar Esse momento de partida E o espírita Não pode alegar Ignorância Porque ele conhece Sobre o suicídio inconsciente Então é valorizar o corpo E no momento Que estivermos Talvez Numa doença Terminal Sabe? Vai igual uma vela Que vai diminuindo E vai acabando Eu brinco muito Com a minha família Que eu peço a Deus Que eu possa desencarnar Numa doença Onde eu vá definhando E não de uma forma Violenta Rápida Para ir se acostumando Para ser mais tranquila A passagem Porque eu nunca me esqueço Dona Aline Um dia comentando A dificuldade Que às vezes O espírito Passa Quando ele ainda tem Muita essa energia Né? A energia animal Mais forte É um sofrimento maior Então Já passamos aqui Estamos na reta final Já Então vamos cuidar do corpo Para a gente aguentar Até pelo menos O momento da nossa partida Gisela Como lembrar De nossos mortos Sem perturbá-los Então aquilo que eu estava falando A gente tem que ter coragem Para a despedida Para suportar Esses momentos difíceis Porque esses Entes queridos Ou pessoas ligadas a nós Pessoas que a gente conviveu Quando elas partem Olha, eu estou falando partem Essa partida é temporária Porque tem uma mensagem belíssima Do Emmanuel No livro A religião dos espíritos Que é Antes os que partiram Que ele fala Não é? Esses espíritos Dona Nena Que recém desencarnados Eles com certeza Estão sofrendo Eles estão lutando Para se equilibrar Eles estão precisando De ajuda Pelo amor de Deus Estão precisando De ajuda De socorro E o nosso equilíbrio É importante para eles Então como é que nós devemos Pensar neles? Vamos pensar com carinho Com aceitação Com conformação Não é? É a pessoa É a resignação Exato A pessoa aceitar aquela situação E ajudá-lo Fortalecendo na fé Seja no pensamento Na oração O Emmanuel fala A gente tem que recorrer A diluir essa mágoa Nos socorrendo na oração E ele também vai ser socorrido Então tem essa questão Que nós espíritas Temos esse compromisso Dona Nena Mas é difícil Liliana Não convocá-los Se conformar Não perturbá-los Auxiliá-los Isso tudo depende De um equilíbrio Muito grande Que às vezes a gente não tem É É o problema Você diz Não seja apegado Procurem Procurem Ajudá-los Mas qual é a medida? A medida está naquela auto-educação Não é? Porque se nós estamos passando Por esse problema No momento de uma perda É porque nós já conseguimos Suportá-la Então de alguma forma É mais uma lição E nós vamos demonstrar Aquilo que nós já trazemos No nosso espírito De uma forma um pouquinho Mais amadurecida Se ficarmos falando É difícil É difícil Eu não posso viver Sem meu pai Sem minha mãe Sem meu marido Sem minha esposa Sem meus filhos Isso vai nos levar A ficar cada vez mais temerosos Então o fato de pensar E se preparar Como diz o Herculano Pires Num livro Preparação para a morte Educação para a morte Educação para a morte É bom Precisamos estar educados Dona Nena Porque senão Nós vamos encontrar Mas a morte foi sempre Pintada tão feia Então A morte não é Aquilo Aquele anjo maravilhoso Que protege A morte sempre Foi pintada de neve Mas dona Nena Nós estávamos nessa época Presos a uma religião dominante Do medo Escravizava através do medo Hoje Graças ao espiritismo Que é o consolador prometido Por Jesus Ele nos dá a possibilidade De nos libertarmos disso Vejam um enterro Eu vi há pouco tempo Um documentário na Índia A família A família com cuidado Serenamente Coloca o seu O seu parente morto Naquelas madeiras Colocam flores E fazem uma pira Que coisa mais civilizada Apesar das pessoas acharem Que é um horror Eu acho Civilizada Talvez não no ritual Mas no sentimento Para eles é indiferente Mas dona Nena Ninguém vai se agarrar Ao seu morto querido Chorando Ele não pode reviver Para nós O que assusta É exatamente Essa incinerar Assim na frente É cruel Até para nós É a nossa visão ocidental É Agora Essa tranquilidade Perante a morte É bonita Muito bonita Teria que ser realmente Respeitada É uma tranquilidade Necessária Porque Aquelas Nós vemos antigamente Os enterros Eram mais comédia Do que realmente A tragédia Ainda as agências Se pagavam Para uma pessoa E choravam Chorar As carpideiras As carpideiras Então a gente sabe Que elas iam chorar Em função do pagamento Então era realmente Parece que Colaborar com essa tragédia Fazia isso Que o defunto sentisse Que era mais querido Mas dona Nena É interessante Nós já assistimos E presenciamos Vários velórios Do nosso meio Dos trabalhadores Familiares Então E sempre eu vi Muito equilíbrio Muito respeito E isso traz Um orgulho Muito grande Porque pelo menos Nesse quesito Nós estamos honrando Aquilo que nós conhecemos E acreditamos E honrando aquela pessoa Que está partindo E realmente Eu observei Que às vezes Mesmo de espíritas Se o espírito Já está melhor E trabalhando No mundo espiritual E ele tem que vir Assistir uma cerimônia Às vezes Num cemitério Deve ser doloroso Para ele Não? Constrangedor 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 Porque afinal de contas Não é nada daquilo Que haviam combinado Então veja É tão importante Essa educação Realmente para a morte E sentir saudade É algo positivo? Dona Nena A Eliana até começou falando É gostoso sentir saudade A saudade Ela é importantíssima Que aliás Só tem essa palavra Na nossa língua É, mas tem as correspondências E o sentimento Em outras Então Tem o desidério No italiano Dona Nena Imagina o seguinte Uma pessoa Às vezes A gente não valoriza As pessoas Que estão conosco Por muitas situações Ou seja Pelo trabalho Ou seja Por implicância mesmo Por aquela A convivência Mais conflituosa Não é? Durante a nossa vida Aí depois Uma das pessoas Uma delas Desencarna e vai Quando a pessoa Começa a sentir saudade E começa a se lembrar O que poderia ter sido Melhor a convivência Ela faz uma reflexão Importante E lembra dos pontos positivos E começa a lembrar Dos pontos positivos E sentir saudade A saudade É uma manifestação disso O que é errado Essa manifestação Que você falou De saudade Da pessoa Que vai ficar chorando Vai curtir Ou ficar com remorso Curtir a viúveis Por 20 anos Como eu conheço Tem uma pessoa na família Mais de 20 anos Ali ainda curtindo a viúveis Chorando Chorando Não é isso A saudade é uma coisa boa Nesse sentido Serena A serenidade E é melhor estar sempre Lembrando Os que se foram Ou esquecê-los Nenhum dos dois Porque sempre lembrando De alguma forma Nós estamos ligando O nosso pensamento A mente Desse espírito Então atraímos Coitado Às vezes está lá Começando a se equilibrar Lutando para sair Ele é quase que puxado Por essa energia Que pode envolvê-lo E nem esquecê-lo Mas lembrar Como a Gisela falava Uma lembrança gostosa Lembrança dos momentos bons Lembrando dessa pessoa Numa reunião familiar Puxa Se ele estivesse aqui Ou se ela estivesse aqui Ia adorar isso É a lembrança saudável Não aquela lembrança Que deixa a pessoa triste E amargurada E pode até criar vínculo E ser remoto Exatamente O Chico costumava dizer Que quando sentimos saudade É porque a felicidade Passou primeiro Agora Quando sentimos remoto Ela pode voltar Não é? Então Realmente a pessoa confunde Agora Qual é a melhor homenagem Que nós podemos prestar Aos desencarnados Por quê? Acreditamos Pelo ritual Pela Agora Aquela data Os mortos Querem ser reverenciados É o melhor Para eles Dona Nena Então Emmanuel Naquele livro Que eu citei Agonia das religiões Perdão Religião dos espíritos Ele fala o seguinte Para nós respeitarmos Para deixarmos Esses nossos mortos Entre parênteses Bem Sossegados Serenos É nós honrarmos A sua memória E nós Executarmos As suas tarefas Ou as tarefas Que eles nos legaram Mas as tarefas Nobres Porque digamos Que um criminoso Um grande bandido O filho vai assumir A chefia da quadrilha Não é isso Mas para aquele Espírito Ficar serenado Ele vê Que o seu trabalho A sua obra Vai ter continuidade E a oração Que é o mais importante É Vamos Deixar realmente Que através da oração Nós possamos Ligarmos Com os nossos Que partiram Mas Nós chegamos ao fim Estaríamos falando Por muito tempo mais Mas vida Além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto